O Centro Integrado da Gestão de Crise anunciou um novo caso da Covid-19. Trata-se de um indonésio que chegou a Timor-Leste a 16 de outubro. As autoridades de saúde anunciaram esta segunda-feira mais um caso da Covid-19. É um cidadão da nacionalidade indonésia que viajou da cidade Surabaya para Kupan e entrou em Timor-Leste por via terrestre a 16 de outubro. Ao chegar em Guile, cumpriu logo a quarentena obrigatória no Hotel Beach Garden. Deste modo, aumentaram para dois os casos ativos do novo coronavírus em Timor-Leste. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, concluíram os 14 dias, mais de 5 mil pessoas, aguardam os resultados dos testes 350, cumprem a quarentena 360 e autocorrentena mais de 200. Amar Ornai, Domingos de Deus, Certa Tali. Música